Planeta dos Macacos, A Guerra, sem dúvida nenhuma, era um dos filmes mais aguardados para esse ano de 2017. Muitas expectativas de como o diretor Matt Reeves fecharia essa triologia. Bom, eu gostaria de lembrar para vocês, antes de mais nada, que o ator Andy Serks esteve aqui no Brasil nessa mesma semana da estreia. Eu estive por lá fazendo a cobertura. O vídeo está aqui no canal, uma coletiva de imprensa. Ela é um pouquinho longuinha, tem cerca de 36, 37 minutos. Mas para quem é fã, não só do trabalho do Andy Serks, mas também como a trilogia de Planeta dos Macacos, vale a pena dar uma conferida. Está aqui na descrição e eu estou linkando aqui nos cards para vocês. Porém, sem mais delongas, vamos falar a respeito do filme. Olha, eu me lembro lá em 2011, quando teve essa proposta, encabeçada pelo diretor Matt Reeves, de estar fazendo um novo Planeta dos Macacos. Porque o clássico, todo mundo sabe que é daquele do final dos anos 60, com uma proposta diferente, que um grupo de astronautas acaba indo, cai lá num planeta desabitado, que eles não sabem exatamente o que é. Depois teve o Tim Burton, que fez uma espécie de uma releitura em 2004. E a coisa pegou, mas não pegou lá como se esperava também. De repente, Matt Reeves veio com uma coisa assim, digamos, mais próxima, feita aqui no Planeta Terra mesmo. E teve o início da construção do César, né, ou se vocês preferirem, o César, lá nesse mesmo ano de 2011. O primeiro filme eu acho muito broxante, eu acho muito chato, sabe, chega num determinado ponto do filme que você não sabe se ele vai pra frente, se ele vai pra trás, se ele continua no mesmo lugar. E já no segundo filme eles decidiram adotar uma postura um pouco mais ofensiva, tendo ali vários conflitos entre os humanos e os macacos, a coisa acontecendo de uma forma que conseguiu dar uma respiração pra proposta do filme do Matt Reeves. Eu gostei do segundo filme, embora não tenha idolatrado, ok, mas cheguei a assistir mais de uma vez, coisa que eu não consegui fazer com o primeiro. E é pegando carona nesse segundo filme que nós começamos a falar do terceiro. Tudo porque a cronologia ela se encaixa, os fatos que começam a ser desenhados no terceiro filme, Planeta dos Macacos, a guerra, eles são totalmente embasados dentro do que aconteceu. Da onde parou no segundo, não numa exata ordem de cronologia, não numa exata ordem de tempo, próxima ali, eles não mencionam muito isso, mas os humanos continuam em guerra com os macacos, até que o César descobre uma forma de tirar todo o seu povoado, dos primatas, dos macacos, daquele local para estar deslocando para o outro, porque o César ele continua naquela mesma pegada da paz e amor, ele não quer guerra, ele não quer ter um conflito com os humanos, ele quer paz para a família dele e para a família dos outros macacos, pronto e acabou. Existe, logo de início, um confronto que dá a impressão que a pegada do filme vai ser um pouco mais hard, certo? Puxa vida, legal pra caramba, é isso que a gente quer ver, a gente quer ver um pouco mais de ação, a gente quer ver esse tipo de coisa em Planeta dos Macacos como se aproximou muito no segundo. Porém, o diretor ele se preocupa muito, a partir de um certo momento, em querer explicar qual é o plano do César, o que, por que ele está fazendo aquilo, como ele vai fazer, para que ele possa estar fugindo ali do exército do colonel. Diga-se de passagem, mais uma vez, bem interpretado pelo Woody Harrelson, que passa, né, aquela imagem do vilão que nós vimos no trailer, toda aquela questão da rivalidade com o César. Mas, ela fica, cai numa linha de explicação, numa linha de roteiro que fica muito parado em cima daquilo. De repente, não tinha-se aquela necessidade de você desenhar totalmente o que era o plano do César até então, por que que ele estava fazendo aquilo. Ok, todo mundo já sabe, ele é rival do colonel, o colonel quer exterminar os macacos, e o César não é a favor da guerra. Então, isso nós já vimos no segundo filme, não precisava ser tão detalhado. Existe um momento do filme que ele tem uma pegada um pouco mais de tensão, o diretor consegue passar isso, mas depois ele cai de novo nessa oscilação. O que eu percebi nitidamente é o seguinte, existe uma preocupação em resgatar muito do drama do primeiro filme, aquele drama de família, aquele drama daquela construção entre algo um pouco mais melancólico. Pô, legal, tem que dar uma certa dramaticidade, mas talvez em alguns pontinhos for um pouco mais exagerado. Afinal de contas, eu esperava muito mais ver um quebra-pau, eu esperava muito mais ver a coisa pegando a todo momento, sem nenhum tipo de respiração, do que, propriamente dito, estar colocando toda essa questão do drama. Ok, eu entendo por outro lado que o diretor fez isso porque ele precisava acabar, ele precisava fazer a trilogia e precisava estar colocando ali algo um pouco mais sentimental dentro da história. Agora, a partir do momento que o personagem do colonel, que é o grande rival do Caesar, entra em ação, nós temos momentos interessantes. Só que é dado um desfecho para o personagem, em dado momento, eu não vou falar exatamente quais são essas ações, que me deixou um pouco broxado, certo? Ele esperava que toda aquela construção do personagem que nós vimos anteriormente, que nós vimos nos trailers, a maneira que ele começa dentro do filme, eu falei, puta que pariu, cara, esse cara é o Motherfucker da história. Existe um determinado momento do filme que vocês vão acompanhar que existe uma oscilação, nesse tipo de comportamento, em termos do caráter dele. É aquela preocupação de dar uma dramaticidade e deixar o planeta dos macacos um pouco mais docinho. O filme é uma decepção? Ele não é uma decepção. Mas não se encaixa, na minha opinião, naquela expectativa toda que estava sendo gerado em torno dele. É um entretenimento bacana, vale o ingresso, você, de repente, está reunindo a galera no final de semana para estar indo junto assistir o filme, depois sair do cinema, fazer uma resenha entre todo mundo, principalmente quem é fã da franquia, certo? Então, existem os pontos, ok? Em que eu acho que, da maneira que o diretor começou a trilogia, ele se superou no segundo filme e conseguiu manter, de certa forma, isso no terceiro. Aquilo que ele imaginava para essa trilogia, para essa nova proposta de franquia dos planetas dos macacos, ele alcançou, talvez, não para os fãs, mas sim dentro do planejamento que ele, juntamente com o estúdio, fez. Certo? Essa foi a nova identidade do Caesar, é isso que nós propomos para vocês e vamos contar a história do personagem e de uma nova raça que foi criada através dessa proposta aqui. Talvez, eu acredito que lá no primeiro filme, ele não esperava que ele tivesse que revirar tanto a produção para esse lado um pouco mais hard, esse lado da guerra, tá? Que no segundo filme ela pega muito mais, por incrível que pareça, tá? Ela é muito mais motherfucker, ela é muito mais pegada, ela tem muito mais porrada, tem muito mais conflitos. E eu esperava que nesse terceiro filme é que nós iríamos ver isso um pouco mais aguçado, mas essa proposta fica muito mais para o segundo. Vai assistir Planeta dos Macacos, tá? Você não vai se decepcionar completamente. É que, como eu falo, às vezes eu coloco o que eu gostei e o que eu não gostei. E algumas pessoas acabam se apegando só o que eu disse que eu não gostei para falar que eu não... certo? Eu dei uma crítica negativa para o filme. Vale a pena, tá? A única coisa é que não extrapolou as minhas expectativas, certo? Simplesmente isso. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. Um grande abraço e até breve.